Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não estou tentando ser engraçado, mas eu vou... Morreu. Último jogador vivo. Ah, mentira! Dei 115, como que o maluco morreu? Ah, não, não. Ô, Mussarela. Vamos tomar time pra aqui, por quê? Ah, não, Mussarela é o outro. Foi eu? É porque tá todo mundo no grupo aqui, falta só você. Ah, opa, que isso. É, pô. Vem fazer parte dessa família. Sei que esse cara aqui é do fone branco. Mussarela, é o C, Mussarela, do fone branco. Ai, encontrei lá. Estou passando a GTA lá. Granada! Ouvi barulho na B. Tem B também. Tem inimigo A. É aqui, socorro. Ai, meu medo, eu tô horrível. Primeiro partido do dia. Tô não te ouvindo não, Mussarela. Acho que ele não pode ferrar a moeda, ele brigou com ele. Spike no chão A. Ó, a Reina tá um tiro, tá? Eu dei 103 na Reina. Pegaram a Spike. Boa, a Spike tá lá, tá? Spike no chão A. Último jogador vivo. Seis de dano e 50 no... Boa. Boa, boa. Que susto, cara. Caralho, tem um acame do Mussarelo que ele tá fazendo uma carinha. É o Mussarelo play, cara. Ai, meu brudinho. Nunca viu o truco da Mussarelo play, não. E eu vou pra ele, tá aqui, tá? Mussarela, não tá te ouvindo não, meu parceiro. Realmente o volume dele tá baixo, o volume dele. Tá bom. Não tão ouvindo mesmo, não. E é o Fênix. Tá nada! Meu. A minha parte eu fiz. Casta é um inimigo. Botou fazer a minha, né? Pô, se eu tivesse feito um esse agora, ele tá no segundo. Pega a minha vandão aí. Ah, um inimigo. Tô com uma arma aqui, eu dou pra cê. Arma aqui. O reggae só começou. Jogando o chão. Ah, 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 ah. Mussarela, a moeda dele não tá deixando ele falar mais, vixi. Tô ruim pra ele, rapaziada. Cê tá escutando ele não? Não. Ô, Mussarela. Cê mutou ele. Cê mutou ele. Cê mutou ele. Cê mutou ele. Cê mutou, Mussarela. Putz. Cê mutou ele. Não, eu mutei ele não. Ele que mutou. Ô, merda. Rapaziada, pode ser que seja aqui, tá? Na B. É mais. Boa, Konohéi. Spike plantada. Ô, Corey, que que é essa mira sua? Vai tá. Não, coração. Lá vai tá. Tão, que foi a primeira parte do dia. Se eu fosse o senhor, que tal? Tão, pô de fronta. Vandalzinha de graça. Marcou, avançou. Gostou um halt. Bloqueou. Que que é? Deixa eu ver o que aconteceu com esse cara aqui. Ah, o volume dele tá zero. Ó lá. Fala alguma coisa. Ah, agora eu tô... Tá me mutando. Que é isso, cara? Ah, é. Calma aí, adotado. Fica aí me abaixando pros outros, mano. Fica aí. Fica me rebaixando até nos áudios. Fica aí pô, ele tem pero tudo aí ó. Tudo lá. Igual a multidão. Falto no chão. Levei o meu. Peguei. Resta um inibir. Paralho. Nossa, não é onda de um. Ah, velha seige! Sai do cantinho! Ah, sei. Ah tá bugado lá. Eu matei quatro, tá dando que eu matei zero. Maptou quatro ao contrário, olha lá ó. É morte, bugou com suas skills. Caralho. O Zé? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, aqui, tava aí em cima, não deu, não deu, não deu, ai não deu, ele também já está rindo aí, o lagartixo vai, ó, aqui ó, você não matará meus aliados, meio, estão avançando meio, tem player meio, Spike no chão, meio, casta um inimigo, ah não, de novo não velho, porra velho, é tudo de 12 mano, pelo amor de Deus, pega 12 dele, alguém coitado, rapaz, os cara comeram bem agora, tem que ficar dois addons bem o meio, pede aí, mussarelo, tu quase estoura, pede que eu vou estourar, olha ele, sabe o que? Duas altas, é pá, errando, eles em geral, mano, só que uma tá lá, outra tá aqui, né, Valeu, mano, se eu não matar nenhum, eu desistava o galorex, eu vou comer aqui, eu vou sair comendo tudo eles aqui, ele smokeou aqui, tem de dano essa seja, que ódio, vem comigo, né, lá vai cá, E aí, caralho, bora lá time, vai aqui no chão, tem de botar comigo, voltou a rebotar, tem de onde você tava, aí mussarelo, bateu, aí, aí, tem de não, não, Cadê outro? Cadê Spike? Cadê meu pai? Vai pegar, restam 30 segundos, a Spike tá aí? Tá, tá aqui, ela vai aguardar, acerto, dá cara ali na garagem, Seja, eu te protejo, dá cara ali na garagem, Seja, eu te protejo, dá cara aí, dá cara aí, Agora tá, calma aí, não, vai na emoção não, rapaziada, os caras, da três família, Calma aí, pede uma arma, E' no cobre, Cê, pede, é que cê quer, pede aí, não, não cara pega aí pede 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 rápido não gosto de arma boa não não gosto mais ou menos só pra machucar e aí o pesadelo é uma árvore e no cereal levou um que é outra mas tem dois olhando o meio, levei o meio e na boca e na boca que isso isso cegou não existe fuga vai na orelha nossa senhora boa tira a calça dela mas tá garagem me revive, me revive traz um, traz um, traz um me revive boa resta um inimigo olha aí que olha em cima, olha aí que olha aqui em cima vai pra cima Zé, eles tão lá, vai os dois com eles boa minha mira tá horrível aaaah eu quero aquela eu cuido da retaguarda só que lá não acertei, eu dei 114 nele pega aí mesquita eu também, é não foi, acertamos junto pô cê ganhou assistência vai mesquita não, eu acertei ele na parede quando eu joguei vai mesquita ah pode crer cê quer o que? agora tu quer né eu tenho dinheiro eu comprou uma eu tenho dinheiro vem Jess e comprou outra irmão eu gosto da minha Dungeons o que cê tá falando eu vou vingar, eu vou vingar ali mano eu vou vingar aquela cachorro mesmo é aqui, é aqui vou vingar vou vingar vou vingar vou vingar vou vingar o resto é um inimigo aaaah 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 esse cara irmão pede aí, pede aí que eu tenho grana irmão eu esperei aqui senão eu vou estar lá também se der só o cartucho eu mato ele todo visto no adversário eu dei joga o cartucho na cara a unição tudo do cartucho vai ter uma bala cê compra o cartucho calma aí, também nem assim o GP só pode visto né cuidado eles entra B aí ó mano olha só o jogado olha o jogado infeliz fora nós GRANATA acho que nem ela não tá para atrás ixi pode ser que seja eu tenho merda aqui não rapaz cara o que é jogado? resta um inimigo tava meio quem é o próximo? botou pra cá tem um despegue, tem um despegue tá um despegue tá um despegue, tá um despegue tá um despegue, tá um despegue tá um despegue, tá um despegue tá aqui, tá aqui no ar ele foi plantado já pegou, já pegou tá aqui no ar tá com o Gustavo parada, deu uma facada na barriga tô chegando ai que bala ô ô eu tava tão perto mas tão longe me entendo pra lá raparei velho meu filho pede a arma aí que eu tô estourado pede a arma aí não vende essa bosta ai começando o radar pai, pai tá liso não o que você tem contra o pai do Thor velho? compra pra mim sim rapaz botei todo mundo pra virar aqui mano o cara viu no ar eu falei aqui não esse cara morreu é sério mesmo vende todo mundo aqui é ele que bom 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 ah Pega na faca, pega na faca! Pega lá! Pega lá! Olha esse cara, irmão! Ai, quase bateu ainda. Usa erro. Quando eu me solto, irmão, não tem quem me segure, não. Só faltou fazer o easy. O cara, não zica quando a gente tá junto, irmão. Nossa positividade é mais forte, irmão. Nossa positividade é mais forte, irmão. O que não zica é os amigos. Vou rushar, vou rushar. Ó, ainda vai virar. Meio. Passou aqui, ó. O cor em mãos passou. Que isso? Deixaram nem pra mim um. Agora eu quero ver se não vai conseguir manter essa disponibilidade aí. Calma aí, a gente cumpriu o nosso papel agora. Mano, nós tá de 6 duelista, velho. Tá de 4 duelista, velho. Não, não tem ninguém de 4 aqui não. Não, não tem 4 não. Qual a possibilidade de nós perder no ataque? Vai vir um daqui, ó. Certeza. Não, tem ninguém de 4 aqui não. Eu acho que a 1 vai... Assim, eu acho que um vai smocar aqui, outro vai pegar o ponto. Eu vou olhar aqui, ó. Tem dois aqui? Tem meio, tem meio. Granada! Eita porra, calma aí. Eu não esperava por isso. Recarregando. E rapaz? Eu não esperava por isso. Tem coça aqui. Rapaz, cês tomaram coça aí. Ai, levei uma galera. Tem que fazer. Rapaz, cês planejaram tanto pra tomar na boga assim. Não, calma aí. Também não... Ou é, graças a Deus. Cara, a demora eu compro a minha dungeon. Vou até economizar agora. Eu tava com o monitor desligado, mano. Agora vai. Confia. Vai, vai, vai! É, vai tacar a parede que me enxame. Não, eu vou fazer tacar a parede aqui em cima. Calma aí, calma aí. Eu quero pegar essa parede aí. Nossa, passa errado. Vou alunçar na faca, Nuno. Nesse rock, ó. Barreira criada. Nem espera, né? Aqui, ó. Passou. Ai, que caralho. Tá aqui, ó. Vai que no chão mesmo. Tô passando. Vai dar merda ou não sei? Tô sozinho. Vai dar merda aqui, ó. Já tô sozinho. Tô lá. Já era. Não peguei as costas. Deixa eles entrar. É eco, né? Inimigo no meio. Fiquei cedo. Fiquei cedo. Fiquei cedo. Vou olhar as tuas costas. Se vai dar certo, eu não sei. Eles tão virando o... Ah, não. Tão meio ainda. Usaram o TP. Ah, vou pegar o Spike. Arma aqui. Eles tão marcando a Spike, pô. Ah, cê viu? Calma aí. Eita, porra. Eu vi. Eu vi. A posição. Agora não é vai, rapaziada. Agora vamos tacuar. Rapaziada, já foi duas, tá? Foi. Essa briga ainda não acabou. Mas aí era tudo eco, né? Agora, cara, olha... Olha a arma. Eu acho que eles deveriam aumentar o valor dessa dúvida. Faz bastante barulho meio e assim, gente. Barulho dentro comigo, mano. Pode tirar. Eu vou esperando aqui. Acho que todo mundo ia entrar junto. Só vai ter uns dois aí, no máximo. É uma boa calma. Se vai dar certo, eu já luto a calma. Vai, já entrei. Ó, tem aqui no cantinho, cara. Granada! Recarregando. Tô vazando. Quem é o próximo? Vazando daqui! Tô, ó, ó, ó. Eu tô. Spike no chão. Rapaziada, é o seguinte. É bom a gente começar a focar. Vamos começar pela estratégia, porque esse mapa é a defesa. É defesa? Não sei, é? É. Cara, eu tirei. Ó, eu sou... Bora entrar no chão quietinho aqui, ó. Pronto e já era. Vai quietinho. Vai igual cavalo. O B pode ter se ligado na raza de boa, mano. Tem um bang. Eu mato três ainda. Pode ser? Não, mas calma, calma. Hora de explodir. Pra mim. Zero em dinheiro, por quê? Shhh, shhh, shhh. Ah, já foi, carai. Calma, confirmo. Confirmo. Carregando larão. Cuidado com os olhos. Granada! Ô, prata doido. Tá com você. Prata aqui no aberto. Putz, cara. Você vai morrer aí, cara. Ai, meu Deus. Tá comigo? Eu tô dentro. Plata, mussarelo. Meu Deus, mussarelo. Eu entrei. Ai, caralho. Perdi meu operator. Carai, eu morri de se preocupar. Calma o perente, irmão. Carai, minha vida vale menos que até o perente. Putz, o perente é quatro pontos, mano. Já tinha o perente de 20 vezes. Tô passando. Ai, capa. Passou um tiro de 12, rapa. Três abatidos. Boa, boa, boa. Resta um inimigo. Peguei um. Tá aí, tá aí, tá aí. Tá lá em cima, tá lá em cima. Tá aí, ó. Bem, ó. Não, lá atrás. Tô com isso. Resta um 30 segundos. Ele tá indo, ele tá avançando. Toideira. Tô na direita. Se eu tivesse, se eu tivesse noção que ele tava ali, eu atirava e matava, velho. Essa gente... Não vai perder, não vai perder, já era. Não vai perder. Vai não, porra. Vai não. Mano ganhou nenhuma, cara. Mano ganhou nenhuma do Pai que virou, cara. Mas não, a Cal foi boa. A Cal foi boa. A Cal foi boa. A gente só tá perdendo na bala. Ô, ô, mussarela. Primeira coisa, você faz planta, mano. Aqui, ó. Pra nós. Eu esqueci. Eu nem sei pintar comigo, Spike. Eu que joguei pra você. Pera, espera. Pera que eles vão avançar aqui. Pera que eles vão avançar aqui. Já era. Tô tudo cavalo. Tem que afalar o vangue. Aí, abriu, abriu. Inimigo B. Cuidado, meio. Cuidado vira aí. Cuidado vira aí, né? Sem vida. Sem vida, Sage. Tem a volta. Manga. Tem um chão, meio. Vários inimigos. O último jogador. Revei dois. Consegui reviver alguém? Vamos agradecer. O problema não é reviver. O problema é... É, tem um erutado. E um homem. Ele te viu. Ele te viu. Não, 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 não. Gastão, você não golpei. Ele tá aguardando a Spike. Revive alguém, revive alguém, revive alguém. Nós comemos ele. Ninguém vai reviver. Cala a boca, cala a boca. 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 Gastão, 30 segundos. Reviveu, eu tô na sua frente. Sua missão não acabou. Não, não. Ai, em cima. Ai, meu Deus. Que susto. Boa. Jogou pra caramba. Gente, quando só tem uma pessoa vive, fica quieto, por favor. Não dá pra... Ele é liberativo. Calma. Eu não consigo escutar. É isso aí, viu. Aprende aí, rapaziada. Vocês viram, né? Eu era que tava gritando. Passando daqui. Olha, eu não vou avançar, mas... Eu entro no bombo é fácil, mas tem que seguir eu, cara. Cê só entra. Calma, vai. Trapear nós. Recarregando. Não, não, não. Tem dois ninhos. Recarregando. Dá pra virar já. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Não, não, não. É isso aí. Toma. Cuidado com os olhos. Meu Deus do céu. Sem querer. Calma aí. Ixi, Maria. Descosta. Olá, time. Ulti pronto. Inimigo não vê. Puxa, solta. Foi dada a largada. Pegou o Spike. Tá boa já. Peguei o Spike. Cuidado. Pegou o Spike. Eu fico aqui. Vocês viram A, B, A. Eles vão esperar. Acho que eles vão roxar ele. Boa. Tem outro meio, tem outro meio. Restam 30 segundos. Meio aqui comigo? Me ajudou? Tem um Yuro aí. Tenta plantar. Tenta plantar. Ele vai tá aí. Restam 10 segundos. Tem um Jardim na frente também. Só guardou. Só guardou. Entrega sal. Calma. Carregar e atirar. Nossa, economia tá muito... O negócio é matar e pegar arma dos safados no chão. É, assim, cada um mata um. Você fica escondido um pico. Espera eles começarem a andar igual um jumento e não começar a entrar. Ah, eles não vai. Pô, nós tem tempo. Eles não tem tempo. É. Psss. Sem fazer barulho aqui. Sai ela. Fica aí sem se mover. Eles vão roxar. Ah, que isso aí? Vai por chão meio. Bombinho já... Vocês ficaram, Marcelo? Eles vão roxar em você. Em mim? Eu vou lançar. Vou lançar. GRANADA! Eu acho que eu vou passar. Pode ser que tenha meio. Pode ser que tenha meio. Pode ser que tenha garagem também. Tem para que... Eles fizeram o... Parir de... Cê fica daqui! E aí? Dá de plantar aí? Dá, dá, dá. A velha! Cê sinta nessa cachorra! Vamos perder. Como não? Ah, como que não? Difícil. Eu tô feliz de perder a conta seguida. Bora comemorar. Deixa eu trocar de armas. É porque a gente não tem smoke também, mano. Não, mas vai dar bom. Não sei que no shield. É. Meu Deus, o ouro me cagou em um HS. Bom, tem um rabo. Spike caiu. Você tá pegando meio carro. Inimido no meio. O que ele tá bom? Calma, só meu peito. Meio. Spike emissão. Meio, calma, calma. Tem carro. Vai meia ainda não, vai meia ainda. Último jogador vivo. Cuidado. Meu irmão tá mirando no peito dele. Ai, que assustar. E agora é a hora da gente fazer três seguidas. Exatamente. Se for pra cair, caíam perto de mim. Ó, agora a gente tá com a economia boa, irmão. Precisa pegar a bulldog. Tem um escudo pequeno. Vou jogar na calma, rapaziada. Tentar entrar nessa B aqui, ó. Bom todo mundo tentar entrar na B. Cuidado que eles têm ult, tá? Principalmente o Solva. Vem B, vem B, vem B. Vem B, vem B. Vem Chiu, vem Chiu. Ele vai atacar a flecha. Vamos assistir que tá abandonou, acho. Tá aqui, vai dar a cara, vai dar a cara. Calma, tira da cara que eu levo. Tira da cara. E aí, em cima da parede. Não é nada. Por aqui. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Entrando daqui. Matei. A velho. A reina atrás. A MISQUIÇÃO abandona nós. Que isso, cara. Muito tempo pra você jogar com Odin. Não vai dar, não. Muito tempo pra você jogar de Odin, mano. Não pegamos, né? Não, isso não. Abandonou nós. É a melhor solução pra ele, né? É. Faz parte. Começamos bem, terminamos bem, ao contrário. Eu acredito que dá pra ganhar. Eu acredito, mas na altura do campeonato, não. Só tomo com quatro, agora. Só a gente meteu o louco. Ó, o Corinthians ganhou do Botafogo. Qual foi? Aqui. Arma aqui. Vai, vai, vai. Aqui. Granada. Agora é isso. Pega eles. A missão não acabou. Voltei. Que susto, cara. Não existe fuga. Tinha aí a Sage. Você não matará meus aliados. Sage deve tá meio. Clarão. Aqui é um jogador vivo. Ah, velho. Tá indo por aí, por aí, por aí. Parede erguida. Ué. É fake. Eu errei a parede. Isso é da vida. Ah, não. Tem vida. Calma, calma, calma. Fez metade, cuidado. Boa. Que isso. Jogou pra caramba. Me assustou, né? Prepara. Larga. Lança aí, Sage. Tem moralzinha. Prometo que vai valer a pena. Aqui no meio, cara. Tá vindo um sobre costas. Eu crachei. É, você ficou duas sem jogar, eu acho. Você vai fazer por aí, você vai fazer por aí. Você tem ult. Tem que quebrar isso aí, quebra ali. Quebrando, quebrando, quebrando. Ele tá esperando. Vai, vai, cara. Vem carregando. Vai da cara. Boa. Boa. Tem o sovo. Granada. Chegou. Sem capa. Inevitável. Aqui. Só planta, só planta. Só planta. Vai, vai, vai. A última. A última. Spike no chão. B. Que isso. Último jogador vivo. Ah, velho. Calma, 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 calma. Calma. Questão 30 segundos. Deu TP pra dentro aí. Cara, parecia que estava ganhando. Match point. 4x2, velho. Vamos lá. Não vai ter como ir a saber, não. Ele tá de AP aí, pô. Galinha que a gente tá aparelhando sempre aí. Sim, gente. Pois é. Ó, na hora de abrir aqui, ó. Alguém olha pro lado de cá e outro pro de cá, hein. Tá. Eu vou pular ele aqui. Tá cuidando bem. É claro, hein. Recarregou. Spike no chão. A. Ai, corno. Tá subindo. Calma. Não dá de entrar. Eu tô mirando aí, eu tô mirando aí. Ó, vai vir cor. Vamos virar, vamos virar. Vamos virar, vamos virar. Vem, vem. Calma, eles mocou aqui. Acabou. Calma, calma. Valoriza. Vamos virar, vira, vira correndo. Vira, vira, vira correndo, vira correndo. Vira, vira, vira. Questão 30 segundos. Ó, o Sova tá de UP. Se você entrar correndo, você mata, porque ele tá de UP. Entra correndo que eu tô atrás, JJ. Ah, os dois tem de UP. Só planta. Planta na cara aqui. Planta aberta. Aí. Ó, tem dois de UP. Então se você jogar de UP, vocês ganham. Aí, não. Oh, não. Ele ultou. Deve dar. 3 pra mim. Calma. Olha a minha costa aí. Dá os dois dados dele. Dá os dois dados, os dois dados. Abre. Último jogador fico. Puta que pariu, errei esse chute, mano. Granada. Não doido. Abre o Jiu-Jitsu. Não dá. Ah, vacilou. GG. Não vai dar? Não, mas esse Jiu-Jitsu não vai dar. Ele deu. Conseguiu desarmar. Ah, meu Deus. Vitória dos defensores. Jurei que não ia dar, cara. Jurei, jurei. Jurei. Depois que não tem amigo, eu repito. Abandona, não tá ali. Tchau, tchau.